Viesse aqui fazer uma devolutiva e isso a gente fica muito feliz porque são raras as entidades e as pessoas que fazem isso. E ele de pronto diz, nós queremos fazer uma devolutiva. E aí logicamente, diante disso, nós lembramos dos relevantes serviços prestados que a Polícia Militar faz à nação, a Lágeas e ao Estado de Santa Catarina, a gente também homenagear os coordenadores e professores do PROERD, pelos, olha, que não tem, a gente não tem palavras para dizer o quanto vocês são importantes para a sociedade. Então, nós agradecemos, Coronel Alfredo, em seu nome, a todos que aí estão, por estarem aqui, nos dando atenção, fazendo uma devolutiva e recebendo uma homenagem mais do que justa. Passo a palavra ao mestre Sirimones. Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Plenário Nereu Ramos. Nós convidamos para compor a mesa o Tenente-Coronel Alfredo Nogueira dos Santos, comandante do 6º BPM. Convidamos também o Tenente-Coronel Alfredo Nogueira dos Santos, comandante do 6º BPM, fará a devolutiva das ações realizadas ao longo do ano pela Companhia Militar. Eu gostaria de comunicar antes que eu tenho uns senhores vereadores que estão lá em reunião com o prefeito, por isso que não chegaram até agora aqui, e mais outros que estão ausentes da cidade. Boa noite a todos. Cumprimentando o Sr. Presidente, vereador Luiz Marim, obrigado pela gentileza de abrir a casa legislativa para que a Polícia Militar possa vir até aqui, prestar conta para a comunidade de lajes, dos serviços, dos números, do trabalho desenvolvido durante o ano de 2018. A nossa intenção aqui é muito transparente, é mostrar os nossos serviços, aquilo que alcançamos, as conquistas que conseguimos concretizar nesse ano, mas em especial valorizar o trabalho do homem e da mulher fardada, que diuturnamente garantem a segurança da nossa cidade. Os números que serão apresentados pelo Tenente Cristóvão, que é o comandante da 1ª Companhia do 6º Batalhão, responsável pelo policiamento de lajes e alguns outros municípios, e aqui eu quero ajudar a tentar entender a dinâmica do funcionamento do nosso batalhão. O nosso batalhão é um batalhão que cuida de 21 municípios. Nós somos responsáveis por lajes e 20 municípios no seu entorno. Mas lajes, especificamente, é cuidada por toda a tropa que é comandada pelo Tenente Cristóvão. E entre várias conquistas que nós alcançamos nesse ano de 2018, eu quero aqui registrar alguns pontos especificamente, em seguida eu passo a palavra ao Tenente. Realizamos no ano de 2018 três cursos de especialização da nossa tropa, com um curso voltado para o turismo, para a área turística, um pouco antes do início da Operação Inverno. Fizemos a Operação Inverno no ano de 2018, na sua segunda edição. Reeditamos e trouxemos de volta a Escolinha de Trânsito, graças a um projeto apresentado junto ao FIA da Prefeitura Municipal. Desenvolvemos, aqui quero deixar o registro e a gratidão a toda a equipe PROERDE, os jovens de atitude no batalhão. Um projeto com resultados fantásticos, desenvolvendo liderança escolar em jovens que trabalham, que estudam em escolas públicas do município de Lages. Finalizamos o ano com um projeto Vivendo com Música, que são aproximadamente 25 jovens que aprendem música e cidadania no nosso batalhão. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade aqui e fazer o convite a toda a comunidade lagiana. Amanhã, às 20 horas, no Largo da Catedral, haverá o concerto Música Vivendo para o Bem, que é o projeto Vivendo com Música, e alguns outros projetos ligados à área comunitária. Amanhã, às 20 horas, no Natal Felicidade. Reforçamos e garantimos a continuidade de várias redes de prevenção, entre elas a Rede Vizinhos, a Rede de Segurança Escolar, a Rede Rural de Segurança, e também o PROERDE, que é o nosso carro-chefe da prevenção. Em especial, também, a Rede Catarina de Proteção à Mulher, um trabalho voltado às mulheres agredidas na nossa cidade, vítimas de violência doméstica. E, finalizando os nossos investimentos, eu quero aqui prestar conta para a comunidade lagiana, e foi aqui nessa casa que, em 2016, foi aprovada uma legislação autorizando a doação voluntária de valores arrecadados através da cota de contribuição voluntária da nossa companhia de água Semasa. E, agora, no final do ano de 2018, através desse convênio, nós conseguimos fazer um investimento na compra do primeiro veículo, e compramos um veículo da marca Ford, um veículo EcoSport, no valor aproximado de R$ 80 mil, já com esses valores arrecadados da cota de contribuição voluntária. Legislação criada aqui nessa casa, por iniciativa do Dr. Rodrigo e do vereador Oliveira. O vereador é o Tiago Oliveira. Isso, Tiago Oliveira. O vereador Tiago Oliveira. A iniciativa dele e do Dr. Rodrigo, à época, legislação sancionada em 2016, conveniada agora, no atual governo municipal. Mas isso mostra, sem sombra de dúvida, o compromisso da cidade de Laje de reescrever uma outra história para a segurança. Tenho certeza absoluta que os próximos anos serão ainda de muitas conquistas, e ainda temos muito trabalho a fazer. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, presidente. Parabenizo a todos os policiais militares do PROERD, porque é uma honra muito grande, já falei isso em outras oportunidades, de estar à frente do 6º Batalhão, num momento como esse, num momento em que o PROERD comemora 20 anos. Parabéns pelo trabalho e pela luta diária de vocês, de fazer o PROERD sempre crescer. E quem vai falar em nome do PROERD será o subtenente Donizete, do qual eu me orgulho também de ser colega de turma da Faculdade 2000 da Unipraque, e um colega de profissão de longa data. Então, é uma honra muito grande, obrigado por estar à frente do 6º Batalhão. Nós estamos na terra do PROERD, o PROERD nasceu em Laje, para orgulho nosso, hoje é um programa consolidado. Então, minha gratidão, passo a palavra ao tenente Cristóvão, comandante da 1ª Companhia do 6º Batalhão. Eu quero cumprimentar inicialmente o vereador Luiz Marim, presidente da Câmara de Vereadores, em seu nome e cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes nessa sessão. Quero cumprimentar o coronel Alfredo, tenente coronel Alfredo, comandante do 6º Batalhão. Quero cumprimentar e saudar a todos os policiais que estão acompanhando esta sessão, os policiais do PROERD, e oportunidade em que nós parabenizamos pelo trabalho excelente que foi realizado aqui no município de Laje no ano 2018. Se possível, puder colocar a apresentação para a gente iniciar. O objetivo de hoje, senhores, é exatamente nós fazermos uma análise operacional aqui do município de Laje no ano 2018. Embora o ano não tenha se encerrado ainda, nós já temos resultados expressivos do nosso trabalho aqui neste ano. Neste ano, até o momento, nós atendemos mais de 25 mil ocorrências. Mais de 25 mil ocorrências. 2.900 ocorrências a menos do que o ano de 2017. Então, quase 3 mil ocorrências nós deixamos de atender, porque não foram geradas, no sentido de que nós estamos vivendo uma cidade mais segura. E por que que Laje, que é uma cidade de quase 160 mil habitantes, ela pode ser considerada hoje uma cidade segura? O crime, ele é um fato social. O crime, ele é um fato social. E o que diferencia uma cidade segura de uma cidade insegura, tem como um dos fatores o alinhamento entre um planejamento estratégico, tático e operacional. Esse alinhamento, se tiver em consonância, ele vai dar resultados. Em outras palavras, senhores, é dizer que colocar o policial no horário certo, no local certo, ele vai dar resultados. E isso a gente pode, eu posso demonstrar aos senhores nesta devolutiva hoje à noite. Se possível, passar. Se os senhores puderem perceber, este é o mapa de Laje, e para a gente fazer um comparativo do volume do nosso trabalho, cada ponto deste mapa, que os senhores podem observar, representa uma ocorrência gerada nos últimos 30 dias. Então, a gente pode perceber que Laje, embora seja uma cidade segura, nós ainda temos a presença de ocorrências, indicadores criminais, e o grande diferencial é saber como que a gente vai lidar com isso. Se possível, passar. Nós realizamos, até o presente momento, mais de 1.100 prisões em flagrante, por diversos crimes. Nós realizamos mais de 140 prisões por tráfico de entorpecentes neste ano. Nós realizamos mais de 91 armas apreendidas. Nós apreendemos mais de 91 armas só no município de Laje. E nós cumprimos o mandado de prisão de pessoas que estavam procuradas pela Justiça, em 245 oportunidades. Isso não representa que nós estamos nas ruas. Eu até foco no último dado, que são as 245 pessoas com mandado de prisão aqui no município de Laje. Essas pessoas foram encontradas, na sua grande maioria, circulando no município de Laje, durante o dia, noite, madrugada. E, com as nossas abordagens, nossas ações preventivas, nós conseguimos tirá-las de circulação. Do total desses procedimentos, comparados ao ano de 2017, nós aumentamos em 25% do total dessas ações. Então, nós apreendemos mais, nós tiramos mais armas de circulação, nós retiramos mais pessoas de circulação que estavam procuradas pela Justiça, e esse é o resultado que nós temos até o presente momento. Se possível, passar. Neste ano, nós registramos, nós diminuímos em 375 furtos. Então, 375 furtos a menos aqui no município de Laje, e menos 74 roubos, que é o crime mais grave. Somados a isso, senhor presidente, a gente conseguiu reduzir, no total, 40% desse tipo de ocorrência contra o patrimônio. Isso, indistintamente, em todos os bairros aqui de Laje, nós conseguimos reduzir os indicadores. Todos, sem exceção. Desde os mais furtosos até os menos furtosos. Nós conseguimos reduzir esses indicadores em 40%. E é um resultado bastante expressivo aqui para o município de Laje. Se possível, passar. Nós realizamos mais de 3 mil ações preventivas. E o que significa isso? Através das nossas demandas de análise criminal, e, através da demanda que é repassada pela comunidade, aqui até o destaco, o trabalho realizado pela Câmara de Vereadores, que, ao longo do ano, nos encaminhou aquelas demandas de segurança à Polícia Militar, e nós atendemos todas. E isso resultou em mais de 3 mil ações preventivas. Ou seja, nós ocupamos o espaço público, planejado no horário certo, no local certo, a fim de prevenir que ali ocorra um crime ou uma desordem. Então, em 3 mil oportunidades, até o presente momento, nós concluímos. Possível passar? Nós realizamos 480 barreiras policiais em todos os bairros aqui de Laje, em maior ou menor grau. Então, 480 barreiras, elas nos auxiliaram, primeiro, a fazer a ocupação do espaço público, com a presença ostensiva da Polícia Militar, além de auxiliar na redução dos indicadores, principalmente de furto e de roubo, que era uma preocupação nossa aqui no município. Pode passar? Nós aumentamos a rede de vizinhos, que é um programa que o Tenente Coronel Alfredo já ressaltou. A rede de vizinhos, hoje, aqui no município de Laje, conta com 2.700 pessoas, já integrantes da rede de vizinhos. Neste ano, nós conseguimos aumentar em mil integrantes, através das nossas reuniões, através das nossas divulgações do programa. O município de Laje realmente abraçou o programa rede de vizinhos e tem dado muito resultado positivo para Laje. 73 bairros, ou seja, quase a totalidade dos bairros, senhor presidente, estão impactadas pela rede de vizinhos. Ou seja, a comunidade, ela está mudando o paradigma em que ela está se protegendo através do programa rede de vizinhos com o auxílio da Polícia Militar. Se possível, passar? Agora, uma pergunta que fica, como que a gente chegou a esse resultado? A esse resultado que é, sobre maneira, positivo aqui para o município. Eu reponto aqui, importante, quatro fatores fundamentais em que nortearam o nosso trabalho aqui no município este ano. Primeiro, análise criminal. A gente tem que saber para onde nós estamos indo, quais indicadores nós temos que atacar, conhecer a rotina do crime e da criminalidade aqui no município de Laje. E tudo isso nós estudamos quase que diariamente para poder dar a resposta à comunidade. Outro fator importante é a pronta resposta qualificada. Ou seja, de nada adianta eu analisar o crime se eu não tenho quem me passe informações criteriosas para que a gente consiga resolver o problema. Então, o nosso policial, ele é treinado, capacitado para poder buscar as informações adequadas para que a gente consiga levar mais segurança para a comunidade. Então, os nossos esforços operacionais de recurso, recursos de logística e de pessoal, eles estão capacitados a trazerem aquelas informações que são necessárias para a gente reduzir o crime. Além disso, mobilidade operacional, ou seja, nós precisamos... A mobilidade operacional é importante porque o crime é dinâmico e ele avança ao longo do tempo. Então, de nada adianta nós analisarmos e conhecer onde está a dinâmica do crime sem que a gente possa responder de uma forma adequada. Ou seja, a mobilidade operacional não é o engessamento do nosso policiamento. Então, eu não posso deixar o policial engessado em um determinado local em que ele não vai estar respondendo a demanda criminal. Então, ele tem que ser mobilizado para todo o município de Laje. Então, como que isso ocorre na prática? Se houver um aumento de criminalidade em um determinado bairro, eu concentro os nossos esforços e logística e pessoal para que a gente responda àquele problema. Isso é a mobilidade operacional, ao contrário de um engessamento, de um policiamento da cidade que já não é mais atual. E, por último, parcerias. A parceria é importante principalmente para resolver alguns problemas complexos. Então, aqui eu deixo o exemplo, senhor presidente, de dois problemas complexos aqui no município de Laje, que é a situação dos moradores de rua e a situação da perturbação do sossego, que são problemas complexos em que a polícia militar não consegue resolver sozinha. Então, a gente conta com a parceria de vários órgãos, a gente chama isso de um trabalho interagencial, em que a gente conta com a parceria de vários órgãos do Poder Executivo, Prefeitura, Secretarias, a Câmara de Vereadores também é uma parceira muito importante para isso, para que a gente consiga, em conjunto, resolver os problemas da cidade quanto à ordem, à ordem pública e criminalidade. Encerrando, eu gostaria, se possível, passar, eu quero encerrar trazendo uma frase do Sêneca, do pensador Sêneca, em que diz que o barco que não sabe para onde vai não pode ser beneficiado por nenhum vento. E isso representa muito o que a gente tem de resultado neste ano para o 6º Batalhão, para a comunidade de Laje, e que ano que vem nós consigamos fazer com que Laje seja uma cidade mais segura. Eu agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade, Coronel, e tenha todos uma boa noite. Tenente, Coronel, gostaria de fazer uso da palavra novamente. Não? Obrigada. Nós queremos justificar a ausência dos vereadores Lucas Neves, Aida Woffer e Gerson dos Santos e David Moro por compromissos assumidos anteriormente. Damos início, então, às homenagens desta noite. A homenagem é aos policiais militares pelos relevantes serviços prestados ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Proerde, que completou este ano 20 anos de atuação em Lajes. A homenagem é de autoria do vereador Luiz Marim. Nós convidamos a todos para assistir um vídeo que foi produzido pela TV do Legislativo na formatura do último dia 4 de dezembro e, em seguida, um vídeo do Proerde. Na noite de terça-feira, 4 de dezembro, mais 1.200 crianças de escolas municipais, estaduais e particulares de Lajes receberam o certificado de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Proerde. A cerimônia aconteceu no Centro Serra e contou com a presença de autoridades e familiares dos alunos. A realização do programa é fruto de parceria entre a Polícia Militar, o Executivo e a empresa Clabin. Ao todo, foram 2.400 estudantes que participaram do programa neste ano de 2018. O Proerde trabalha com crianças do 5º e 7º anos. O programa avisa a prevenção e a resistência do aliciamento de usuários e da violência envolvendo escola, família e APM. A última formatura do ano contou com a entrega de certificados e uma apresentação equipe Proerde. Eu acho que eu vou me sentir mais seguro para proteger das drogas e prestar mais atenção nas pessoas estranhas. Eu gostei muito, foi bem legal. 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 Nós convidamos, então, o presidente, o vereador Luiz Marim, os vereadores presentes para que venham à frente para fazer, então, a entrega dos certificados. convidamos também o tenente-coronel Alfredo Nogueira. Para receber, nós convidamos o sargento Alcione Donizete Mota. Existe um amigo que vai ensinar que o programa DROGAS, que o programa DROGAS merece a atenção que o programa DROGAS merece a atenção e para um teste a salvo é preciso dizer não DROGAS é um programa DROGAS é a solução Terceiro sargento José Valdir Goederti Terceiro sargento Paulo da Silva Ribeiro Convidamos também o vereador Bruno Arkman para fazer a entrega dos certificados. Cabo Daniela Terezinha da Silva Cabo Marcio Rugem Cabo Anderson Antunes da Silva Cabo Anderson Antunes da Silva Cabo, Miriane Salomão Atanásio Correia. Soldado, Everton Carlos Oliveira. Soldado, Anderson Damasco Furtado. Convidamos novamente o Cabo, Márcio Luguin. Soldado, Jefferson Vitor Couto. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema drogas merece a missão. E para um desse assalto, é preciso dizer não. Soldado, Regiane Rodrigues Varela. Soldado, Amanda Simeano Tavares. Nesta noite, o vereador Luiz Marim faz a entrega também de um certificado ao tenente-colonel Alfredo Nogueira dos Santos, comandante do 6º BPM, pela sua atuação junto ao comando. Nós convidamos a todos os policiais militares presentes no plenário para fazer então a foto oficial com os vereadores e os homenageados. Música Existe um programa que vai lhe ajudar, existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema drogas merece atenção. E para manter esse assalto, é preciso dizer não. Proete é o programa. Proete é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Proete é o programa. Proete é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. E depois, a solução. Música Depois, a solução. Nós convidamos para fazer uso da palavra em nome de todos os homenageados o Sargento Alcione Donizete Mota. Sargento Donizete. 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 zanqueta, teca, para quem é mais íntimo, de quanto essa mulher fez naquela época e fazia até a chegada desse projeto do programa PROED, para tentar mudar essa triste realidade de 20 anos atrás, onde não existia nenhum trabalho substancial de prevenção entre os nossos escolares, entre as comunidades, para que evitasse um potencial avanço desse problema social, que é o consumo, o tráfico, enfim, e os demais crimes que vão ocasionar oriundos da droga, principalmente a questão da violência e dos ajustes social e familiar. Bom, relembrar que, naquela época, nosso então comandante regional, Coronel Cláudio, teve a feliz ideia e intenção de trazer para Santa Catarina este programa. Mal sabia ele exatamente como funcionava, porque conhecia muito superficialmente o programa, mas foi em busca de como trazê-lo. relembrar que, naquela época, vereadores e demais presentes, precisavam de pessoas para fazer esse trabalho. Como qualquer outro trabalho junto à sociedade, precisam de pessoas. Você pode ter recurso financeiro, pode ter recurso material, mas se não tiver pessoas, você não consegue desempenhar. E iluminado foi o Coronel Cláudio, quando pediu ao nosso comandante, Coronel Bernardino, que selecionasse, dentro do 6º Batalhão de Polícia Militar, o nosso querido e recém comemorou aniversário de existência aqui na cidade, já há mais de três décadas, o nosso 6º Batalhão, que indicasse três policiais para conhecer, formar-se e trazer para aplicação este programa. Relembrar das dificuldades, não vou aqui tecer todas de forma alguma, seria até desumano, cansativo demais para a gente falar tudo, mas relembrar que teve lá três, e eu tomo a liberdade de dizer quatro, porque o Ribeiro sabe muito bem, e se é uma coisa que eu não tenho nenhum tipo de preocupação, é de saber realmente o quanto eu sou grato a quem realmente fez a diferença nesse programa. que são todos os Stuart Red, mas principalmente aqueles quatro, lá de 1998 e 1999. Tenente Otávio, subtenente Wolf, subtenente Donizete, e o nosso querido, carismático, sargento Ribeiro. E já na sequência, muito rapidamente, sargento Guedert, sargento Nazareno, e aí vai, hoje temos aqui Daniela, já bem mais de década aí com a gente, os mais novos, Couto, Regiane, enfim, mas sempre teve alguém iluminado, predestinado para seguir adiante com esse programa. Mas, como que realmente você pode imaginar o tamanho de sucesso desse programa, o tamanho alcance? Como que ocorreu isso? Justamente por essa razão. Porque tem pessoas abenegadas que, apesar de todas as dificuldades, que sempre pairaram sobre a execução do programa, e essa casa é testemunha, porque, por várias vezes, eu, Tenente Otávio, na sequência, Ribeiro, Major Rambuste, com certeza, Coronel Fred, estão aí, batendo e pedindo ajuda para a sociedade, para o poder público, para que não deixem esse programa parar. E até gostaria de fazer justiça a essa casa, porque nós tivemos aí, nos últimos tempos, uma grande ajuda, em termos de estruturação do programa, por conta da sensibilidade dos senhores vereadores em autorizar e sugestionar o poder público municipal a destinar recurso logístico para a execução do programa. Relembrar de que não se pode esquecer, jamais, de que, fora isso, comemorar 20 anos e destacar pessoas, destacar trabalho, nós só existimos por uma única razão, vereador Jair Júnior, é o bem-estar da nossa sociedade, principalmente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Talvez o programa não tivesse tido esse alcance, vereador Luiz Marinho, se realmente nós não tivéssemos, todos nós que estamos naquela bancada, e todos os outros, que até tive o cuidado de anotar o nome aqui, e meus colegas disseram que não é para citar, porque dá algumas dezenas, de pessoas que se sensibilizaram e foram buscar o curso de formação do PROED para trabalhar o programa. Mas, por motivos os mais diversos, vocês podem imaginar, não prosseguiram. Mas, fizeram uma diferença, com certeza, e nós nunca vamos esquecer. Desde a nossa maior patente dentro do programa, nós tivemos um coronel, que é o coronel Zinder, até a mais recém-chegada, o soldado Amanda, que acho que não está aqui entre nós hoje, fizeram essa grande diferença. Então, são em torno de 60 policiais que passaram, nesses 20 anos, pelo programa. Alguns apenas meses, outros alguns poucos anos, mas essa galera que está ali à nossa frente está fazendo a diferença, porque é que mantém vivo esse programa. São pessoas que já estão ali há muitos e muitos anos. especificamente Ribeiro, Guedes, Daniela, Couto, enfim, essa galera aqui, Anderson, os Andersons, dois Andersons, são a galera que não dão bola para a dificuldade. Eles lembram que lá na frente, naquela grande imagem que passou no telão, tem milhares, dezenas de milhares de crianças aguardando algum alento preventivo. Quando o nosso comandante colocava muito sabiamente os resultados do trabalho da Polícia Militar, eu sempre olho naqueles números e vejo que tamanho seria, qual seria o número se não tivesse o programa preventivo da Polícia Militar. Porque a gente consegue medir muito facilmente aquilo que está realmente alvitante, que está aviltante, que está aparecendo, que são as ocorrências, os índices criminais, que ora aumentam, ora abaixo. E, graças a Deus, nos últimos anos, o 6º Batalhão, sob a batuta do Coronel Fredo, tem controlado e diminuído em todos os aspectos, devido a várias estratégias de prevenção que são lançadas. Mas eu tenho certeza, e não é que orgulho próprio de instrutor PROED, ou dessa equipe, que o PROED faz bastante diferença também dentro dos programas de prevenção, porque tem um alcance gigante. Não que os outros não servem, são importantes também, mas a gente não consegue abranger muito grandemente o atingimento da comunidade. Pensem vocês, então, nesse momento, relembrando todos esses 20 anos, se a Polícia Militar tivesse parado no tempo, e tivesse sido aquela polícia que era, por mais que seja meio antagônico, mas era reprimida pela sociedade. A sociedade não nos aceitava dentro do seu meio, como educador social. E nós quebramos essa barreira há 20 anos atrás. E eu lembro muito bem, não vou citar aqui nomes, jamais, quando nós chegamos batendo na porta de uma escola, e a Dias falou, não, polícia não entra na minha escola. Militar, jamais. Por mais que ainda continue essa certa resistência, mas a gente percebeu que com todos os trabalhos que a Polícia Militar desenvolve de prevenção, essas coisas foram sendo mitigadas. E hoje, praticamente, não nos atrapalha, né, Coronel Freire? A gente consegue entrar com rede de segurança escolar, com segurança rural, com rede de vizinhos, com rede catarina, com PROERD, enfim, com todas as ações preventivas da Polícia Militar, muito tranquilamente. E o nosso comandante de companhia, com certeza, colhe os frutos, né, quando ele mostra uma análise criminal diminuta, a cada ano, por conta desses trabalhos de alcance que a Polícia Militar desenvolve. E um deles, nós estamos aqui hoje justamente para falar sobre ele, é o PROERD. E, passando adiante, falei que era um momento de agradecer, agradecer, né, em primeiro lugar, tá, a Polícia Militar, por ter oportunizado a esses policiais desenvolver esse trabalho. Por mais que em alguns momentos, e a gente, né, ousa falar disso sem problema nenhum, a gente tivesse uma certa resistência, inclusive, interna, né, e se continuou ao longo do tempo, mas nós nunca, né, nos abaixamos para isso, nós nunca deixamos diminuir a nossa vontade de trabalhar, não é, Ribeiro, Guedert, né, Regiane, Daniela, Miriane, enfim, toda a galera aí do PROERD. Nós sempre fomos adiante. Até porque Lages sempre foi diferente, né, Coronel Freire, que nos acompanha nesses 20 anos, Lages sempre foi diferente nesse aspecto. Nossos comandos sempre foram parceiros, sempre foram apoiadores. Mas, em modo geral, na corporação, a gente sempre teve dificuldade. Há algum tempo mais recente, a gente tem uma facilidade maior. Mas sempre teve essa resistência quanto a essa execução do trabalho por, né, diversos entendimentos que não vale a pena a gente citar, mas hoje se tornou unanimidade. Ninguém mais, né, deixa isso esfriar, não deixa acabar. Realmente, o trabalho preventivo, em todas as frentes que a Polícia Militar desenvolve, são importantes, sim. E a comunidade, né, também tem que ser agradecida por isso. Porque, se não fosse a comunidade nos aceitando, nos apoiando, nos incentivando, nos financiando, com certeza a gente não teria o alcance, né, do que a gente tem hoje. Porque os programas preventivos, eles, na sua imensa maioria, têm uma dificuldade muito grande, né, de capitanear recurso público para trabalhar. trabalhar. Então, a gente vai buscar, por vezes, aí, ajuda privada, né, para trabalhar. E, quando eu falo ajuda, também só não no aspecto financeiro, mas também de apoio, né. E aí, eu gostaria aqui de salientar o quanto foi importante o segmento educacional das redes estadual, municipal e privada, né, da cidade, da região e do Estado, por apoiar e por, né, atender a essa demanda da Polícia Militar de trazer esse trabalho preventivo. E, né, agradecer essa casa pela lembrança, né, espero que daqui 20 anos, né, então, aos 40 anos, nós tenhamos, aí, novamente, um grupo de policiais aqui, falando, agradecendo os edis pela lembrança, né, pela homenagem. Só assim, eu vou estar imensamente feliz, né, se vivo estiver, por saber que o trabalho continuou. E não pela lembrança, pura e simplesmente, de vocês, mas pelo fato de a gente estar trabalhando pelo bem da comunidade. E projetar. Projetar, né, como eu falei, vida longa ao programa, vontade e energia para esses policiais, que ainda tem um longo caminho para frente, aqueles que virão a nos substituir, porque não tem como, chega o momento em que nós temos que parar, né, Ribeiro? Então, nós já estamos, não fazendo conta, mas estamos pensando, né, Ribeiro? Então, um ano, um ano e meio, e nós estamos fora, Guedes, um pouquinho mais ainda, tempo, a Daniela, também, acho que uns dois ou três anos, enfim, então, essa galera mais jovem aí, realmente, tem essa grande responsabilidade. E nós queremos fazer com responsabilidade essa transferência, né, para eles, para que eles continuem. e contamos com o apoio de vocês. E, por fim, né, agradecer a oportunidade e a cedência desse momento para essa fala. Me desculpe o improviso, eu não gosto muito de falar com coisas prontas, né, porque eu não sei escrever, né, porque eu não sei falar, né, mas, enfim, é bom, às vezes, a gente falar de improviso porque fica mais natural, mais sincero. E eu gostaria de pedir, né, para todos os presentes e até para quem estiver em casa, né, que aplaudam esse programa e desejem sucesso e vida longa para ele. Todos, uma boa noite e obrigado. Para receber uma homenagem especial esta noite, nós convidamos o major da PM, Frederic Rambusch, coordenador do PROERD. Convidamos o vereador Luiz Marim para fazer a entrega do certificado. Obrigada. 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 Para fazer uso da palavra, nós convidamos o presidente e o vereador Luiz Marim. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos os que fazem parte do PROERD e logicamente que a Polícia Militar como um todo e até em nome dos meus filhos que fizeram o PROERD e eles receberam a diferença no comportamento e em todos os sentidos. Então, nós agradecemos de coração. Coronel Alfredo, logicamente, na hierarquia militar, eu peço licença para a Vossa Excelência, porque às vezes a gente quebra, né, mas eu quero cumprimentar e parabenizar a nossa querida Regiane, que ela faz a diferença. Eu cumprimento ela, dando os parabéns para todos vocês de vocês terem uma pessoa tão querida, tão dinâmica e sempre pronta junto com a Polícia Militar. Olha, Regiane, você fez a diferença em todos os eventos que eu fui. Está sempre de bem com a vida, sempre de boa, disposta e atendendo e isso é muito bom. Então, eu gostaria que todos recebessem esse elogio também em seu nome. Eu quero agradecer o vereador Jair, vereador Bruno, vereador Osni, vereador Batalha, que estão sempre juntos aí, fortes e firmes com a gente, aos funcionários da casa, aos assessores, que também, se não fossem vocês, a gente teria dificuldade para fazer esta homenagem e lembrar aqui, Coronel Alfredo, vocês ouviram bem ou eu tomei o variando ainda? 25 mil ocorrências no ano? É isso mesmo? Parece brincadeira e parece que a polícia não dá conta de fazer tudo isso. Fora as demais que foram apresentados ali. Que maravilha, hein? Meus cumprimentos, nossos agradecimentos pelo grande serviço que todos os senhores e as senhoras prestam à nossa comunidade. Agradeço a presença, a explanação e que Deus ilumine o caminho de cada um, das famílias e sempre nos dê bastante saúde, que é o que nós precisamos. e muito obrigado por terem a humildade de virem nesta casa fazer até uma prestação de contas, né? E uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos